Muito grato, muito grato. Eu vou chamar o Socrates daqui de volta para agarrar comigo uma música minha em parceria com o Marcos Lugo. É uma música que nos tem dado muita alegria porque ela tem uma gravação com o Socrates, tem uma gravação com o Acido Olímpio, tem uma gravação com o Marco Assunção, cantor lá de Nicarói. E a última grande alegria foi o Flávio Venturi ter gravado ela e lançado em todo o Brasil. Essa música chama-se Em Cima do Tempo. Embora dentro do meu quarto eu possa ver o mundo através da tela do computador Mas nada vale se não for real Se não for astral Coisa de doido De ser um santo, ser medonho, bicho solto, reto, torto Muito boto, tanto faz Vou eu criança no meu céu imaginário Passarinho no aquário, peixe voador Agora diga meu amor Do que se deve acreditar Agora sonem por favor Se a vida é breve, leve, todo amor E deleite a dor E se na hora lhe faltar palavras Não se desespere e acalma o teu coração Porque ninguém pode enfrentar o tempo Que revela no momento da imaginação Não se desespere e acalma o teu coração Porque ninguém pode enfrentar o tempo Que revela no meu coração Que revela no meu coração Que revela no meu coração Não se desespere e acalma o teu coração Não se desespere e acalma o teu coração Porque ninguém pode enfrentar o tempo Que revela no meu coração Que revela no meu coração Que revela no momento da imaginação Não se desespere e acalma o teu coração Não se desespere e acalma o teu coração Não se desespere e acalma o teu coração Que revela no meu coração No que se deve acreditar 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 Coração E acalma o teu coração Se a vida é breve, leve, todo amor E deleite a dor E se na hora lhe faltar palavras Não se desespere e acalma o teu coração Porque ninguém pode enfrentar o tempo Que revela no momento da imaginação E tudo que eu posso dar Tudo que eu posso dar É tudo que eu mereço ter Tudo que eu mereço ter Entrego o cego a paixão E canto tudo isso em uniso universal E se na hora lhe faltar palavras Não se desespere e acalma o teu coração Porque ninguém pode enfrentar o tempo Que revela no momento da imaginação E se na hora lhe faltar palavras Não se desespere e acalma o teu coração Porque ninguém pode enfrentar o tempo Que revela no momento da imaginação A sua vez Não se desespere e acalma o teu coração Não se desespere e acalma o teu coração E se na hora lhe faltar palavras Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Espera a sua vez. Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Muito obrigado.